Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, 3 ações com grande potencial de crescimento para o longo prazo. Vocês adoram esse tipo de vídeo, vocês me pedem muito. E, antes de mais nada, já deixa o seu like, né, Catochi? Like espertaço! Pra que a gente saiba que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom, meu amor? Nós trouxemos uma informação muito legal pra você. Seguinte, meus amores, criamos, eu e meu irmão André Dias, um podcast pra vocês, é gratuito, você vai lá, vem entrevista, passa o tempo, né, Catochi? É, muito bom. Dá uma ouvidinha ali, uma ouvidinha aqui, link na descrição do vídeo, podcast, já se inscreve lá, corre e se inscreve. Irmãos Dias. E agora sim, sem muito blá, 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 sem muito mimimi, a nossa primeira ação com potencial de crescimento é ela, Facebook. O Facebook é a maior rede social online do mundo, com 2,5 bilhões de usuários ativos mensais. Os usuários se relacionam de maneiras diferentes, trocando mensagem, compartilhando eventos de notícias, fotos e vídeos. Facebook, no primeiro trimestre de 2021, relatou um lucro líquido. Só pra se saber, Catochi, de 9,497 bilhões. E detalhe, de dólares, que é uma alta aí de 94% em relação ao mesmo tri do ano anterior. E, a gente sempre fala, meu amor, não é recomendação de compra, o caráter é educativo. A gente traz pra vocês informações e, lógico, a gente traz também os indicadores, que é importantíssimo pra você avaliar numa empresa. São eles, indicadores fundamentalistas na tela do Facebook. E por que o Facebook, na minha visão, tem muita chance de crescimento? Eles estão quase chegando a 3 bilhões de usuários mensais. É muita gente. É ou não é, menino de ouro? É muita gente. Esse Facebook é uma loucura, né, Catochi? Tem comunidade de tudo que é tipo, o pessoal fala, o pessoal tá ali. Todo mundo usa a internet hoje em dia. E na pandemia, usou mais ainda. E detalhe, o Facebook, ele não tem só o Facebook. Coloca a foto do nosso querido amigo, ele não sabe, a gente é amigo dele, do Zuckerberg aí. Ele não é só o dono do Facebook, viu, Catochi? Quase atingindo 3 bilhões, quase atingindo 3 bilhões de usuários, aí. Preste atenção. Você, Catochi, usa o Instagram? Eu uso. Me segue lá, gente. Messenger. Qual que é o seu Instagram, Catochi? Arroba Catochi Pro. Arroba Catochi Pro. Sigam o Arroba Catochi Pro. E comenta assim, Catochinho menino de ouro. Na última foto, Catochinho menino de ouro. Ele é dono do Instagram? Ele é dono do Messenger? Eu não. O Zuckerberg é dono. Eu não. Caramba! Ele é dono do Facebook, do Instagram, do Messenger, do WhatsApp. Cara, todas as redes, quase. O que mais que ele quer? Ele quer ser dono da nossa casa, Catochi, daqui a pouco. Então, ele tem... Ele tá sempre inovando. Ele acompanha a tecnologia, sabe fazer, não tem como não dizer. Ele disse que tá vindo muito mais coisa por aí. Eu não sei o que que é, mas ele falou, tá falado. E se você, meu amor, quer um estudo completo do Facebook, a gente também vai deixar um card pra você aqui, ó. Falando tudo sobre o Facebook. Antes de falar a segunda ação, meu amor, eu quero saber o seguinte. Você já é inscrito aí, inscrita no meu canal? Porque não basta ver só um vídeo. Então, vem aqui, ativa o sino, se inscreve e continua aqui no canal. Agora sim, segunda ação é ela. Sem blá blá blá, sem mimimi. Pets. Pets, que hoje está cotada a 25,95, é uma small cap e uma das maiores redes de pet shop do Brasil. Fundada em 2002 pelo empresário Sérgio Zimmerman. Hoje a companhia opera em 13 estados e no Distrito Federal com 110 lojas. Primeiro trimestre de 2021. Aumentaram em quanto? Só pra você ter uma ideinha aí. Em 235,5% as vendas digitais aí na comparação anual. Catochi, por que isso? Você pede uma ração na Pets? Você tem um maltez, né, Catochi? Um pequeno cachorrinho branco, né? Tá na tela. Tá na tela, põe aí a foto. Mas, gente, a Pets, vai lá, comprar não sei o que pro seu bichinho, mas no outro dia tá lá na sua casa. É um sistema fácil, é um sistema... Eles estão vindo pra ficar. Não é recomendação, mas eu falo. 2025, eu tô de olho na Pets. 2025, acredito que a Pets vai estar gigantesca. E agora sim, na tela, tá aí na internet, bota os indicadores fundamentalistas da Pets. PL, de 201,05%, o ROIC, de 11,37%, liquidez corrente de 1,26%, a margem líquida 3,16%, P sobre VP, 18,57%, dividend yield nos últimos 12 meses 0,20%, o ROE 9,24%, dívida bruta sobre patrimônio 0,81%. Por que eu acredito, e outras pessoas, isso aí tem que estudar, cada um faz sua lição de casa, que a Pets tem grandes chances pro crescimento aí pro longo prazo? O setor de animaizinhos reportou um aumento de 13,5% de um ano pro outro. É muita coisa. Todo mundo gosta de animalzinho, não tem jeito, vira um amigo, muitas pessoas têm cachorrinho ao invés de ter filhos. Então, é um setor que sim é visionário. Sim, muitas pessoas vão ter, vão falar e amam os animais. Pets, no terceiro trimestre, pessoal, eu anotei aqui que é importante, olha só, esse setor teve um faturamento de 40 bilhões no terceiro tri aí de 2020, tá? Teve um crescimento de 13,5%. Outro detalhe, a Pets não é só uma loja que vende produtos, e aliás, eles querem fazer uma estratégia mais forte no online com produtos exclusivos da Pets. Então, gente, não é só os produtos que a gente vê, ração, brinquedinhos e tal, tem a parte veterinária. E a Pets já falou que quer fortalecer a marca Ceres, que é justamente essa parte aí hospitalar. Detalhe, tá fazendo aquisições, tá investindo, põe essa notícia na tela que saiu da nossa querida Pets. Pets anuncia a compra da plataforma Cansei de Ser Gato, e ontem ela anuncia também uma nova aquisição, aí tá na tela. A Pets anuncia a aquisição da ZDog por 715 milhões. Volta pra cá, ou seja, fortalecendo também a parte de gatos. ZDog, você conhece essa marca, Catoche? Tem de tudo. Catoche, se entra no set da Pets, é tipo de uma Disneylandia pros cachorros, pra gato, pra tudo. Então, estamos aí com ela, que pode ter um potencial de crescimento. Detalhe que muitas pessoas me perguntam, Carol, mas como é que eu sei a rentabilidade das ações? Carol, como é que eu faço pra organizar meus ativos? Você tem que saber fazer isso, organizar a sua carteira, meu amor. Acompanhar a rentabilidade da sua carteira, em comparação com o Bovespa. Quanto que você tá ganhando, né, de dividendos, pra fazer um rebalanceamento. E a gente vai deixar também, Catoche, um link. Muitos me perguntam aqui, e eu trouxe, que é o Gorila, tá? Gente, é um aplicativo gratuito. Você vai lá, preenche o Sei no Google, todo mundo tem esse Sei, e baixa a sua carteira para o Gorila gratuitamente, tá aí. Clicou no link, você já cai direto no Gorila, que eu uso para organizar minha carteira. E agora sim, a nossa terceira ação é ela, a Energias do Brasil, setor de energia, setor resiliente, que hoje está sendo cotada ação a R$ 17,14. A Energias do Brasil é uma holding brasileira do setor elétrico. Detém investimentos no segmento de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Primeiro trimestre de 2021, vamos aos resultados, que é importante. A empresa reportou um lucro líquido de R$ 495 milhões, que seria considerado um aumento aí de quase 83% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E agora sim na tela, menina de ouro, os indicadores fundamentalistas da Energias do Brasil. PL de R$ 5,63, ROIC de 12,48%, liquidez corrente de 1,04%, a margem líquida 11,25%, dividend yield dos últimos 12 meses 5,85%, o ROE 17,54%, dívida bruta sobre patrimônio 0,92Z, P sobre VP, 0,99Z, abaixo de 1, indicando que ela está barata de acordo com o PVP. Um dos fatores que nós vemos ela como boa, positiva para o longo prazo, é que ela está entre as maiores geradoras de energia elétrica do Brasil. A Energias do Brasil também, ela foi a primeira empresa a utilizar a tecnologia blockchain. Para quê, Catoche? Olha só, para, você vai me perguntar para quê e eu vou te falar, para a medição e registro do consumo de energia e geração distribuída provenientes aí dos consumidores. E com isso, a empresa conseguiu melhorar a gestão da energia gerada pelas usinas solares. Segundo a GV, Fundação Getúlio Vargas, olha só, a gente está tendo uma inovação aí do digital, isso também favorece o setor elétrico para, enfim, ter corte de custos, melhora aí o sistema elétrico, a possibilidade de ter redes mais conectadas, reduzir algo importante, que são os custos operacionais, e até mesmo aumentar a produtividade dos sistemas de energia. E para finalizar o vídeo, olha essa notícia que saiu aí, coloca na tela da Energias do Brasil. Dez empresas brigam por usinas da Energias do Brasil. Outro ponto importante, preste atenção, a Energias do Brasil está focando, está investindo no setor de transmissão, que é um setor que lucra muito. Outro ponto importante, outra coisa que não para por aí, Energias do Brasil, põe essa notícia na tela, por favor, menino de ouro, olha lá. Energias do Brasil instala mais duas estações de recarga de veículos elétricos no aeroporto de Guarulhos, ou seja, também está investindo em postos de recarga para veículos elétricos. E agora eu quero saber o quê? A sua opinião. Você aí, comenta aqui embaixo, vai para comentar mesmo. Vê alguma dessas empresas com potencial de crescimento, o que você acha? Você já investe? Comenta aqui embaixo com a gente. Certo, menino de ouro? Certo. Deixa um card aqui para mim também, se você quer saber quais três small caps, top três small caps com chance aí de crescimento. Certo, menininho? De boa. Então, por hoje é só, meus amores. Beijo de luz, eu sempre falo, sempre vou falar. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.